Olá, sejam bem-vindos ao seu espaço Mais Vida. Hoje, diretamente da cidade de Inhamban, a conhecida terra de boa gente. Vamos conversar hoje com Mateus Eriques Mateus, que ele é escritor da banda musical da cidade de Inhamban. Além disso, ele também foi delegado da província de Inhamban de Acamo e professor desde 1975. Muito obrigado, Sr. Mateus Eriques, seu instrutor neste caso. Pode nos contar um pouco o que é ser mestre regente A? Mestre regente A, para bem dizer, isso surgiu porque fui o primeiro músico aqui. Então, do conjunto onde nós estamos, porque fui o único que comecei em 1975. Eu iniciei essa carreira em 1975, depois de algumas pessoas que estão aqui, que já são videntes, de algumas aulas no sonho de tocar. Então, quando reativamos esta banda, pararam de perguntar quem puder reativar, dar instrução a esta banda. Eu disse logo com ele, eu e ele vamos instruir os outros. Assim, já começamos a instruir. Primeiro, não acreditavam, mas depois acreditaram porque nós demos sinais já, no dia que nós começamos a tocar, demos sinais de haver qualquer coisa. Começaram já a surgir os chefes para ouvir. Então, no dia 3 de dezembro de 2012, inauguramos a banda. E qual é o seu contributo a nível da banda? Qual é a sua função na banda? Sou músico A, noto os tons. Então, eu endireto os tons para os outros também saberem tocar. Duas são nos instrumentos. Por exemplo, eu toco todos os instrumentos, além dos instrumentos do trombone de vara, que é este aqui. Agora, mas todos os instrumentos eu toco. Agora, dou instrução a esses instrumentos assim, que ela não consegue. Então, dou instruções também a outros instrumentos, sim. Podemos ouvir algum som do mestre? Podemos. 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 Pois é, música Mamana Maria, como é que... Mamã Rosita, uma lenga-lenga, música com boa melodia, não é? E quais são as outras músicas que são interpretadas através desse instrumento? Músicas revolucionárias, músicas fúnebres, marrebentas. E para o 2018, há uma proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que vai ser submetida na Assembleia da República. Queria saber, Matheus, se a lei de proposta será aprovada pela Assembleia da República, o que acha que pode se mudar a nível da sociedade, das pessoas com deficiência? Primeiro é seguirmos aqui o nosso lema, nada para nós sem nós. Exato. Esse lema é muito grande. É, porque se nós nos deixarmos inferiorizados, as pessoas também farão a mesma coisa. Exato. Mas se nós nos tirarmos da deficiência de que nós, de fazemos, somos iguais, embora, por exemplo, agora eu não vejo a cor, mas sou igual a partir de tudo que os outros também estão. Para ver agora a partir de na música, com os outros. Eles não me lejam, temos acarrenhado, temos andado ali, de leja em leja, então vejam os outros. É para aquele deficiente. Então vão informando também os outros. Agora, o que eu queria muito é dar, das nossas estruturas também, em vez de dar somente anzol para irmos apanhar o pão ou o peixe lá, dar. Escolas, por exemplo, aqui, aqui em Iamban, são clubes feitos por um de nós, que também esteve lá na escola central da Beira. Agora, deve ser mesmo uma escola que acata. Temos aqui os deficientes auditivos, os da Zomo. São as pessoas de língua de sinais que também não têm nada, somente falam da maneira de casa. Com este ensinamento do instrutor Erick Mateus, a nível da província de Iambanes, nós nos despedimos com promessa de cá voltar daqui a sete dias. A todos que estiveram na nossa companhia e pela preferência, o nosso muito obrigado e pela vasta equipa que tornou possível este programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho